Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, beleza? Pra mim é bom dia porque eles estão indo pro trabalho, eles estão meio atrasados, é mais de 8 horas. Hoje eu dei um vacilo, né? Mas, hoje a gente toma todo style. Moto sem retrovisor, tomo de pau e tal, fazendo uma onda agora, né? Galera, eu vou falar o motivo de a moto sem retrovisor. Semana passada, semana passada é essa semana, quinta-feira agora, antes do feriado. Hoje é sexta. Caramba, né? Se eu não jogo com muita coisa, eu tinha me batido. Estava errado, ultrapassando pelo direito. Vamos lá. Quarta-feira agora, antes do feriado, eu tomei um acidente, galera. Agora eu não me subtei. Caí de moto. Aí quebrou o retrovisor, quebrou a net, juntou o estripe. E essa vez foi só isso. Aí eu bati meu joelho, braço. Se eu não tivesse jaqueta, eu tinha machucado mais. Mas essa jaqueta, ela tem a proteção aqui do lado, né? A proteção do cotovelo, a proteção do ombro, então acho que isso aí tudo deu uma força. Por isso que existe a necessidade de andar com o equipamento de segurança. E foi... Cara... Foi louco. Querendo ou não, eu tava meio que errado, né, cara? Eu ia um pouco rápido no corredor. No corredor eu ia um pouco rápido. E aí, tava ali na Jean-Baptiste, eu ia um pouquinho rápido no corredor. Tava uma faixa de 50, 60 por hora. No corredor eu ia ser rápido. E aí, minha pista do lado esquerdo, ela tava congestionada. Do lado direito começou a fluir. Então, ficou um vão na pista do lado direito, eu joguei pra pista do lado direito. Nisso que eu joguei pra pista do lado direito, o padre na frente freou. E naquela velocidade que eu tava, a pista um pouco molhada, não tem jeito não. Tá até a mão no freio, brother. O modo da canta um pouquinho, mas... Foi chão, ó brother, foi chão. Não deu jeito. E aí, eu dar um acerteio, triscou no palho, na verdade, né? Tentei segurar pra mão não cair, e aí... Só que a moto, ela saiu de lado, e aí eu fui pro chão. E essa minha queda, eu saí bolando, e graças a Deus, nenhum carro passou por cima de mim. Porque esse mundo não tava aqui pra contar essa história. E... É complicado, cara. Fazer um tempinho que eu não dava uma bolada dessa aí. Talvez... Se eu tivesse vindo um pouco mais lento, eu não teria acidentado dessa forma. É, talvez se eu tivesse vindo um pouco mais lento, eu teria... Conseguido frenar, ter uma frenagem mais segura. Culpa da velocidade que eu tava, né? Tava um pouco aí, ó, acima de cima de cima, uma pista molhada. Tinha acabado de chover, sabe? Um dia está chovendo bastante em Manaus. E aí, brother, não deu jeito não. Foi pro chão. Foi tombo. Mas graças a Deus, cara, não deu nada não, cara. Graças a Deus, não. Prejuízo que teve mesmo, foi só material. É, eu tô com uma pequena dor. Eu levanto o braço, eu sinto a incomodação, ela vem aqui, que incomoda bastante. E... O joelho ainda dói, né? Tava de luva, não condicionava com a mão, graças a Deus. Pra falar, minha luva tá até em casa, eu procurei minha luva agora de manhã, porque eu tava muito atrasado, não consegui achar, eu vou embora. Mais tarde eu vou lá. Bom, galera, só que assim, não é aquela coisa. Infelizmente, a gente que anda de moto, estamos sujeitos a isso. Eu tô mais sujeito a isso do que alguns, né? Não muitos, não todos, mas alguns. Porque, cara, eu rodo nessa moto direto. Eu rodo nessa moto cerca de 150, 180 km por dia. Por dia, galera. Pra você ter uma ideia, eu enchi segunda-feira. Ontem eu não rodei pra lugar nenhum, feriado. E olha, minha gasmina já tá piscando, ó. Entendeu? Então, eu tô sujeito a essa situação. Infelizmente, eu tô sujeito a essa situação. Infelizmente, o trânsito tá aí, cara. Pra me amassar. Pra tentar me detonar. Mas, a gente sempre procura andar devagarzinho, direitinho, pra que isso não aconteça. Só que tem momentos que a gente tem que fazer uma coisa meio que rápida, né? E aí é quando a gente acaba se estrepando. Mas, graças a Deus, cara, eu tô tranquilo, não tô de boa, né? Apenas foi isso. Não teve nenhuma escuração, apenas um esbaque. Então, a minha preocupação maior é o esbaque mesmo, né? Porque ninguém sabe o que tem por dentro. Eu precisei ir no médico, né? Passei um remedinho mesmo, tomo umas pilazinhas. Mas, se essa dor começar a incomodar mais do que ela já tá incomodando, eu vou ter que ir ao médico pra verificar o que que é, né? Não sei. Porque no momento da queda, eu saí bolando. E, talvez, eu possa ter machucado e não percebi. Na hora, eu não percebi. Eu senti isso aqui em casa. Cheguei em casa, que noite, falei pra mulher o que tinha acontecido. Aí, ela viu. Ela não tá inchada, não tá nada. Mas, eu falei, tá doendo. E, eu falei pra ela, né, ó. Tá incomodando um pouco, mas tá bom. Mas, eu tô bem. Não tá tão... Dá pra suportar. Só que, assim, se continuar incomodando, vou ter que ir ao médico, né? Eu não quero ficar com essa dor chata no meu braço. Pode passar. Vou passar por aqui, porque congestionou aqui. Então, é que eu vou quebrar esse protocolo. Então, é isso, né? Infelizmente, a gente tá no sujeito a essa situação delicada de dia a dia. Mas, eu dou graças a Deus mesmo. Você tem que agradecer a Deus, porque não aconteceu o pior. Mas, tá bom, cara, né? É isso mesmo. Ah, você filmou? Filmei, filmei tudo. Põe aí. Não, não vou colocar. Desculpa, galera. Eu não coloco esse tipo de coisa no meu movimento. Muito difícil. Sofrei de... Dois acidentes. Ah, eu filmei os dois acidentes que eu sofri. Eu não coloco, não. Poxa, a gente tem que botar aí pra gente ver. Não, não. Eu não curto, né? Eu não quero fazer sensacionalismo com as minhas desgraças. Eu gosto de mostrar as coisas boas. Eu gosto de mostrar as coisas legais. Né? É doido. Assim como eu não gosto de postar vídeo de ninguém se ferrando no... Ah, é, eu também não queria que ninguém me postasse vídeo de um carro ainda. Entendeu? Nada contra quem faz isso, cara. Cada um tem o seu método. O meu método no canal é isso. Entendeu? Eu não gosto de sensacionalismo. Eu gosto de postar coisas boas. Eu gosto de falar coisas legais. Entendeu? Eu gosto de... Fazer um negócio bem legal. Às vezes, vamos dar uma aceleradinha. Dentro do limite da moto. Entendeu? Nada além disso. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí a minha historinha. Peço que Deus abençoe cada um de vocês. Estão chegando aqui no trabalho atrasado. Vamos pegar aquela bronca de leve. Fiquem todos com o Papai do Céu. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Valeu? Forte abraço.